Fala moçada, tudo beleza? Ah pessoal, não resistimos a ficar em casa Sabemos das recomendações aí, mas Vamos dizer Estamos cientes aí Das nossas ações Saímos de moto, vamos dar uma volta Não vamos parar em lugar nenhum Quer dizer, não vamos frequentar ambiente com mais pessoas Não vamos pegar utensílios Consumir nada em nenhuma lanchoneta Então A probabilidade da gente Agravar aí O contexto Por não ficar no isolamento Saindo desse jeito, acho que Não tem risco nenhum Entendeu? Só mandar uma volta E voltar pra casa Acho que a moto é até um meio que Vamos falar por conceito Andando sem garupa É um isolamento, né? Que nem eu tô sozinho aqui na moto Os meus equipamentos, ninguém usa eles Minha jaqueta, minha luva, meu capacete É uso individual, não é uso coletivo Fiz higienização antes de sair de casa Depois que eu usei ontem Né? Que eu fui lá na oficina pegar a moto Então saímos pra dar uma volta Até pra ver o movimento Como que tá O panorama aí Está aqui junto com a gente O Alessandro Roda junto com a gente Frequentemente Uma Triumph 1200 Nosso companheiro aí O nosso amigo capitão Viaja demais, Alessandro Bom, o pessoal daqui Viaja muito, né? Turminha que a gente tem Rodado aí Sempre que possível O Silvestre Com a R1200S O Elton Com outra S1000XR vermelha O Dr. Geraldo Também adquiriu Uma S1000XR vermelha Marco Antônio Também uma S1000XR vermelha O Neto Que roda com a B King Alexandre Caducato e Multistrada Então a maneira geral É o pessoalzinho que Quando dá Tem rodado Junto, né? Com mais frequência O pessoal foi aí Para Para o encontro De Prado Agora no começo Do mês Lá na Bahia Nós não pudemos ir Mas Uma parte deles Foram Alessandro Alessandro estreando A câmera dele hoje A GoPro Hero 8 Não deu nem tempo De olhar para ela Direitinho Ver com mais detalhes Mas na hora Que a gente parou No posto ali Deu para Perceber que ele Estava com a câmera Perguntei Ele falou Não Primeiro Primeiro teste Estreando hoje Acredito que ele Não está Narrando ainda Está só filmando Vamos ver Depois que ele Separar e editar Esse vídeo Vamos ver como Vai ser Mas a câmera É top Estabilizador de imagem Nota 10 Última geração Possui as funções Para você Habilitar De Angulo de inclinação Velocidade real Na própria Imagem Está no nosso plano Pular para uma câmera Que já tenha Esses recursos Se eu não me engano A Hero 5 Já tem A nossa É a Hero 4 Black Não tenho certeza Mas acho que a 5 Que foi a próxima Que lançou Depois dessa Já apresenta Esses recursos De mostrar Na própria imagem Angulo de inclinação Velocidade real Quando der A gente vai Fazer essa troca Um upgrade Para a câmera Mais nova Olha que moto bacana Essa Tiger Não é Tiger É Triumph Explorer XC Falei errado Moto é um espetáculo Já andei numa Triumph Dessa Dessa Mais firme Mais firme Mais estável A R1200 É mais molona Assim É mais Não sei Cada um tem Uma percepção Agora Agora a S1000XR É uma cavala É uma ignorância Mais uma Para baixo Olha só Ah não Vocês viram pessoal Maneiramos Aí estava devagar Mas A ave aí Vai para lá Vai para cá Quase atropelamos A ave aí Pelo amor de Deus Também Uma ave desse tamanho Andando Desfilando Na rodovia Ajuda a nós Aí pessoal Decidimos No fim Andar mais Um pouco mais Viemos aqui No restaurante Barril Lugar tradicional Aqui nessa Rodovia BR262 Está aberto Vamos tomar um café Com atenção As recomendações Olá pessoal Triumph Explorer XR Falei errado Inclusive Não conheço bem Essas nomenclaturas Da Triumph Explorer XR Filmou? Pessoal Vemos aqui Em luz Lanchonete Barril Conhecemos a Camila Tudo bom Camila Como que está Essas restrições Aí o pessoal Está No movimento Tem uma caidinha Mas a gente está Funcionando Delírio Expresso A gente tem Arquitex Dá para vocês Passarem E a gente está Sentindo Infelizmente Por questões fiscais A gente não pode Deixar consumir Dentro dos nossos Estabelecimentos Mas a gente Colocou uma área Que já está Sem pequenas Medidas certas De distância Inclusive A gente tomou Café aqui fora Vocês fecharam Algum dia Ou não fecharam Nenhum dia Por enquanto Vocês fecharam Algum dia Ou por enquanto Não fechou Não Por enquanto Não fechamos Nós estamos abertos Aí Almoço Expresso Temos lanche Expresso Tem boa Autoriedade Não é ótimo Eu adoro Aqui Eu venho Com a minha esposa De vez em quando É muito bom Aí pessoal Quem estiver rodando Por aqui O BR262 Né Isso Quilómetro 514 514 Lugar é ótimo Tá tomando É Luz O pessoal Tá tomando Os cuidados Tem álcool em gel Tá Né Higienização Os funcionários São Higienização Perfeita Tem os álcool em gel Em todas as bancadas No nosso banheiro Aí Você trouxe todos Né Vamos torcer que passe logo Né Camila Se Deus quiser Vai passar logo Prazer em conhecê-la Viu Tudo de bom Depois você assiste lá Tchau Amém Obrigado Aí pessoal Conversamos com a Camila Trabalha aqui na lanchonete Barril Que nem a gente falou Né A gente veio Só de moto Não tem aglomeração Lavou as mãos Usou o negócio Do álcool em gel Aí Antes de pegar as coisas Agora na hora de sair O lanche aí Quem tomou um café Alguma coisa Aqui fora Pessoal vai tentando Se adaptar Né As As regras E as condições Aí Sanitárias Recomendadas Pra Mas precisa Funcionar Né Não tem Não tem Que Não tem Se E aí pessoal, estamos de volta Itaúna Vamos ver aqui 14 quilômetros com um litro de média Rodamos 270 quilômetros Pessoal Então fica o registro aí Pessoal às vezes pergunta consumo Rodamos estrada, né? Fomos até a lanchonete Barril em Luz 270 quilômetros e de volta Média de 140, 160 Nessa tocada aí 14 com um litro XR Tivemos experiência lá de ver como que está o movimento lá Conversamos com uma moça lá que trabalha lá Falou que interromperam a parte de atendimento interno, né? Quer dizer, lá tem um restaurante excelente, muito bom Não está funcionando Só delivery E quem chega lá para utilizar a lanchonete Alquim gel Refeições só do lado de fora Nem cadeiras não tem lá dentro O pessoal está tentando contornar, né? Dentro das recomendações aí Da vigilância sanitária Do Ministério da Saúde Mas mantendo o funcionamento aí Que é aquilo que a gente falou ontem Acho que precisa achar um ponto de equilíbrio aí Para não prejudicar a propagação da doença Mas também não arrebentar com a economia O piloto automático nota 10 Funcionando perfeitamente Várias vezes utilizamos agora Nesse trecho que nós rodamos aqui Conclusão, não falei ontem, mas é Conclusão não O diagnóstico é desgaste dos botões, pessoal Como a gente já falou, rodou muito a estrada Em dois anos, mais de 30 mil quilômetros Usou demais Gastou o atuador ali Trocou os botões ali Resolveu em definitivo Até amanhã Valeu, obrigado Alessandro com a A GoPro Hero 8 aí Primeira filmagem Falando que depois manda o vídeo para a gente lá Falou então, pessoal Bom fim de semana a todos aí Mais uma vez aí Obrigado pela companhia E até o próximo vídeo